Música 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 Você vem desse amor, ao lhe vem pra mim Quem me diz em ti que sou eu Segue esse amor, pegue minha mão Quem me diz em ti que é Segue esse amor, ao lhe vem pra mim Quem me diz em ti que sou eu Segue esse amor, pegue minha mão Quem me diz em ti que é Música 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 Música